E agora, aos 59 anos, desenhou aí... Estou no Concegueira, gostava de levar uma vida melhor, gostava de ser feliz. Eu queria-vos então apresentar a pessoa que vai trabalhar connosco, que é o Miguel, Miguel Bosch. Ele é um ator. De quem que trate com o Miguel ou o senhor Miguel? Miguel, Miguel. Estas pessoas são doentes, não são criminosos. É pois como doentes que devem ser tratados. Para-me, de repente, o cansamento. Para-me, de repente, o cansamento. Ora, para-me. Fala-me disto, eu vou trabalhar a isto, preciso que me ajudes aqui a interpretar isto. Já sentiste isto? É verdade. Já sentiste o teu cansamento a fugir de ti? Não gostavas de sair daqui? Aqui é a minha casa, aqui é a minha família. Aqui não há maluco, aqui é doente, é doente, tem a cabeça. Eu não sabia de a ver, às vezes estava a ver do abismo. Não sabíamos o que acabemos de fazer. Se é melhor continuar a viver, se é melhor a gente te matasse ou morrer. Para-me, de repente, o pensamento. Não se consegue parar o cavalo, né? Não se consegue parar o cavalo. Amém.